João, capítulo 16, versículos 19 a 24. João, capítulo 16. João, capítulo 16, versículos 19 a 24. João, capítulo 16. 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 Jesus, que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e verneis. Em verdade, em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos vereis, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis, em verdade, em verdade, vos digo, amém, amém, rola o glória. Se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele, o vô-la concederá em meu nome. Até agora, nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis. Para que a vossa alegria Seja plena. Senhor Jesus Reunidos Sob teu santo nome Nesta casa que é tua Nesta igreja Que somos todos nós Por amor a ti Aqui estamos para te ouvir Nós queremos te louvar Nos prostrarmos diante de ti Rogar as tuas bênçãos Para as nossas existências Que a tua luz Ilumine o nosso entendimento Que o teu amor Nos mova no mundo Dá-nos a compreensão do teu evangelho Para vivermos integrados Em ti e em Deus Assim Assim Como toda a natureza Toda a tua criação Está em ti Senhor Resgata-nos Busca-nos Busca-nos Nos precipícios Da ignorância Auxilia-nos A estar contigo A tua divina presença Para isso, Senhor Nós te suplicamos Envia os teus discípulos Teus anjos Teus emissários Eles nos sustentam Nos abram A inteligência O coração Que as nossas mãos Sejam operosas No bem É a carta de Paulo Aos tessalonicenses Sejam compreendidos Nesta tarde Dá-nos a presença De Paulo De Silas De Silvano De Timóteo Que eles nos abençoem Com seu amor E a vida realizada No evangelho Abençoe a todos os teus discípulos Aqui presentes Que eles estejam acolhidos Em teu coração Infinito De amor Amém Vamos respirar fundo Espreguiçar-se Deixar o corpo à vontade Amém Abençoe a todos os teus discípulos Abençoe a todos os teus discípulos Abençoe a todos os teus discípulos Amém A passagem de João é a oração de despedida de Jesus, ela é muito transcendental. Eu vi que Jesus tinha dito que ele por um tempo ia desaparecer e ele se entristeceria e que ele voltaria, ele apareceria de novo, se aparuzia, que é traduzido como voltar, mas em verdade é aparecer, ter presença. A presença, às vezes uma pessoa está presente e você não vê, ela não precisa voltar, ela só precisa enxergar, não é isso? O Senhor nunca nos abandonou, ele nunca deixou nossa presença, nós é que perdemos a capacidade de vê-lo por um instante, mas ele promete o retorno dele. Então ele compara isso com o parto, uma mulher que tem uma gestação e que na hora do parto aquilo, bom, ainda bem que eu não sou mulher, entendeu? Eu quero ter essa experiência, realmente. Então ela se entristece, mas tudo é esquecido, na medida em que ela tem o antropos, o homem na mão. Isso traduzi aqui como menino, mas quando o homem nasce. Jesus está falando do nascimento do homem em nós, desse homem novo, onde desaparece alguma coisa. Então nesse, é uma gestação, o processo de autoconhecimento, o conhecimento do ser que somos, não é uma produção do ser, é um conhecimento do ser. O conhecimento não produz nada, o conhecimento mostra o que é, ele remove o que não é, ele remove uma ignorância e mostra aquilo que está lá, que sempre esteve e nunca deixou de estar, só assim para eu me iluminar. Então, você vê que o processo do reino, da chegada do Senhor, da vinda dele, é uma gestação. Você tem uma mente qualificada, você se prepara, você cuida, como uma mulher cuida da sua barriga, se alimenta, dorme, você faz tudo para que aquela gestação prossiga. A mulher grávida não fuma, não bebe, não vai para a festa, não vai para a noitada, dança, garrafinha, sei lá, sei lá. Eu estou falando metafísicamente. As mulheres que fazem isso, coloquem em risco o seu feto, ok? Essa é a ideia. Então, quando a gente está gestando o sagrado em nós, ele está surgindo ao nosso entendimento, à nossa compreensão. Se nós nos distraímos com o mundo, temos práticas que nos tiram desta presença, deste olhar, nós podemos perdê-lo. Não é isso? Como uma mulher perde um filho. Mas o fato é que você não vê o bebê, mas daqui a pouco você vê. E quando você vê todo aquele sofrimento, toda aquela dor, todas aquelas dificuldades que você viveu, está nessa gestação, onde você está desenraizando a ignorância de você, é um processo doloroso. Porque a gente é apegado às coisas desse mundo. Não é isso? Daí a batalha de Krukshetra, em que Krishna dá a instrução à Arjuna. Então, ele tem que matar os seus parentes, os seus amigos, gente que está do outro lado. E ele quer ralar, ele quer ir embora, ele quer fugir. Então, diante das possibilidades do conhecimento e da realização, às vezes a gente trava. A gente tem saudade do mundo. É como uma mulher de Ló. Ela olha para trás. O que acontece com ela? Lá no primeiro testamento. Ela se cristaliza. É uma estátua de salva. Então, olhar para trás. Quem põe a mão na charrua e olha para trás, não é apto para o reino. Então, Jesus fala dessa condição. Eles estão perguntando. Ele diz, quando ele aparecer de novo, a alegria será absurdamente plena. Está plena. Então, eles não perguntarão mais nada. Olha que interessante. Por que eles não perguntarão mais nada? Ele diz isso aqui. Imagina. O cara vai perguntar assim para ele. Onde é que você estava? O que você andou fazendo? Não é só os anos. Onde você estava entre os 13 e os 30? Como é que é lá em cima? Você vai ficar perguntando essas coisas? Deixa eu ver aí as suas feridas. Você veio com algum anjo? Que pergunta você vai fazer? Você vê que não existem mais perguntas. Por quê? Porque é a alegria do encontro, dessa unidade. De você e ele serem um só. Porque ele volta aonde? De dentro de você. Ele sai da sua presença e, de repente, você descobre que ele está dentro de você. E a alegria é tê-lo de novo diante de você. Mas, agora, ele não está saindo de Maria. Jesus usa uma metáfora. É uma mulher grávida. Você é uma mulher grávida de Deus. Ele vai aparecer onde? Na sua mão. Você vai cuidar. Na Índia, existe uma tradição de você amar a Deus de diversas formas. Uma das maneiras de você amar a Deus é como criança. Então, a mãe Yashoda, ela ama Krishna. Porque ela cuida dele. Ela cuida dele como um filho. Então, a gente mima os nossos filhos. Você tem uma alegria absurda na presença disso que foi gestado, que nasceu de você. É uma figura maravilhosa que Jesus cria. Porque a tendência natural que nós temos é de nos imaginarmos criaturas, portanto, originadas do próprio Deus. E Jesus faz uma comparação, uma metáfora, onde Deus nasce, do próprio homem, nesse encontro, onde a sua alegria é plena. Onde você não pergunta nada. Mas onde tudo o que você pede, o Senhor, lhe concede. Por que antes desse encontro, antes dessa parousia, antes dessa realização, coisas que você pedia, aparentemente não aconteciam. Porque você pedia para quem? Para si. Como separado. Como uma pessoa deficitária. Agora, você tem essa unidade. Então, quando você pede, você pede pelo quê? Se você já não pergunta mais nada. Então, quando você pede e solicita alguma coisa a Deus, é para quê? É para que a alegria seja plena. A alegria... Qual é a plenitude? A completude, aqui. Se você já tem essa plenitude. É de que todos os homens, todos os seres, tenham a mesma compreensão. E você se torna, então, aquele que pode distribuir isso. Porque você tem essa compreensão. Como isso é um conhecimento, ele é ofertado através de uma instrução. Através de uma palavra. De uma clareza profunda. Sobre o que é isto. Este ser que todos nós somos. Tem tantas formas diferentes, tão maravilhosas. Como esse um pode ser tão múltiplo. Pode ser tão diverso. Ok? Tudo bem? Então, quando a gente pede, a gente não pede mais para nós. Porque não existe um eu que precisa de alguma coisa. Porque você tem essa realização. Mas você pede pelo outro. Para que o outro continue vivo. Como eu peço pelo Martin. O filhinho da... Daquela menina aqui. Qual o nome dela? Fala alto. Oi? Não. Não. O Martin. A menina que pratica yoga. Fez curso de formação de professora de yoga. Sua amiga. Para lá. Tá? Mas eu sei o Martin. Ou a gente pede pelo Gabriel. Para que o Gabriel seja feliz. Seja um homem pleno e realizado em Deus. E pedimos por todas as almas. Por todos os homens que estão na ignorância. Para que eles encontrem a luz e o sagrado. Para que eles tenham essa compreensão da plenitude que eles são. Porque nós somos herdeiros. Nós somos da natureza do ser, da própria felicidade. E mendigamos felicidade. E buscamos aquilo que nós somos. Eu vou te dizer o nome dela. Ela teve o filhinho dela e está na... Na... Tatiana. Teve um bebê prematuro. E o bebê está lutando pela vida. Pedimos nossas bênçãos. É isso que torna a nossa alegria completa. Está quente aqui. Inferno. O céu deve ser geladinho. Alguma dúvida sobre essa passagem de João? Está um calor também? Pelo amor de Deus. Deixa ela terminar aí. É com dalineta. Quando eu despertei a minha foi... Minha temperatura foi a 42 graus. Quando passou de 42, aí eu fiquei preocupado. Eu falei, vou cozinhar. Eu tinha... 20 anos de idade. Estava treinando sem instrutor. Eu fazia 16 horas de yoga por dia. A gente tem que praticar. As pessoas não praticam. Quando você pratica, acontece. Se você não pratica, não acontece. É só praticar. Então, eu falei, cara, o que está acontecendo? Está quente, cara. Muito quente. Estava vendo muita coisa. Doidão. Aí, uma voz falou assim, nesse ouvido aqui. Beba leite. Levantei, fui na geladeira. Cara, fui tomando leite. Aí a temperatura caiu na hora. Então, por isso que os iogues, quando terminam uma prática de ioga, eles bebem leite. Ele estimula muito a kundalini. A kundalini deixa você muito quente. Até no ar-condicionado. Então, a gente está em que epístola? Então, estamos nas cartas deltero-paulinas. Certo? São as que vêm depois. Assim como tem no primeiro testamento, no Pentateuco, na Torá, o deuteronômio. É uma palavra grega para designar um dos livros de Moisés, da lei. Nós temos as cartas deltero-paulinas. Então, as cartas proto-paulinas, quais são? Nós já estudamos. Vamos lá. Primeira carta. Primeiro documento cristão escrito no mundo. Primeira. Primeira epístola aos Tessalonicenses. Estão desanimados hoje. Eu vou perguntar de novo. Quais são as cartas proto-paulinas? Qual é a primeira? Primeira, Tessalonicenses. Essa é a segunda. Ok? Então, são sete cartas e não há nenhum tipo de discussão sobre elas. É isso que a gente entende como proto-paulinas. São 14 cartas. Então, a gente tem essas sete. Nós já estudamos todas. Quais são? Primeira, Tessalonicenses. E o Emmanuel antecipa isso, sabe? Em pelo menos três décadas. Quando ele psicografa Paulo e Estevão com Chico, nós temos o quê? A descrição da primeira carta de Paulo, de Paulo subindo ao terceiro céu, onde ele tem um encontro com Jesus, onde ele se encontra com Estevão, que ele conduziu o apedrejamento dele lá no Sinédrio, por blasfêmia. E nós temos, então, ele está angustiado porque as igrejas que ele fundou estão... ele não tem como ajudar todo mundo. Ele começa a receber notícias das comunidades fundadas por ele. E ele tem dificuldades. Como é que você vai atravessar o mar Egeu toda hora? Olha quanta gente morre lá atravessando hoje. Não é uma coisa simples. Então, era muito difícil viajar. Então, vem a inspiração para ele. Jesus disse para ele. Escreva. Estevão te ajudará. Então, em verdade, as cartas de Paulo, todas também deveriam ter assinatura de quê? Para nós, dentro da nossa tradição cristã espírita. São quase que psicografias de Estevão. Tudo bem? Então, Estevão será o mentor, o guia, alguém que permanece ao lado de Paulo, inspirando, ajudando. Ele e Abigail serão os espíritos que estarão sempre acolhitando Paulo. Paulo, então, faz a sua primeira carta aos Tessalonicenses. Depois vem qual carta? Gálatas. Depois. Não, Colossenses não, gente. Efésios é chutadores. São cristãos ou judeus? Uns chutam lá na Palestina, outros chutam lá em Roma. Isso é uma expressão de Paulo. É porque nos planos espirituais existem várias regiões, entendeu? Quer ver? O André Luiz está desencarnado, não está? Mas ele não vê a mãe dele. O Clarencio socorre. O primeiro contato que ele tem com a mãe dele é a mãe dele materializada no hospital. A mãe dele se materializa no plano dele. Como numa sessão de materialização de ectoplasmia aqui no centro. Aí depois que ele arruma o primeiro trabalho lá, como auxiliar de enfermagem, ele, cansado, fatigado de um dia exaustivo, ele adormece nas câmeras de rectificação. E ele sai do corpo. Hã? Como? Um, ele dormiu. Então eles dormem. Dois, ele se desdobra. André Luiz está lá em nosso lar. Ele se desdobra. E ele atravessa um rio. Num barco. Não sei se aquilo é a realidade, mas o fato é que ele descreve a cena. É como se ele estivesse atravessando com caronte o Stigis. E ele vai dar num lugar. Onde quem o aguarda? A mãe dele. Então, em relação ao André Luiz, a mãe dele está o quê? Desencarnada. Ela está num outro plano. Em várias obras espíritas, muito sérias, da Lavra, do Chico ou do Divaldo, nós encontramos esses fenômenos. Onde espíritos, naquele livro Libertação, quando eles estão se preparando para ir a uma colônia nas regiões das sombras, que é presidida e orientada e dirigida pelo Gregório. Gregório VII, o Papa, que está na escuridão. Antes deles virem, eles se preparam. Então, um espírito, numa determinada instituição lá em nosso lar, adequada, que materializa. Quem é o espírito? Asclepios. Aquele que é considerado o deus da medicina entre os gregos. Ele aparece lá. Vamos lá falar sobre as coisas. Imagina, que legal. Então, de onde ele veio? Ele veio de um outro plano. Quando você vai aos Vedas, você vai encontrar os vários planos de existência. Pur, Buvá, Suá Rá. São os loucas. Tatiha louca, Marra louca. Tá bom? Brahma louca. Então, tem vários planos. Então, são corpos diferentes. Manifestam de maneira diferente. E lá para baixo tem vários também. Por isso que, na literatura espírita, eles descrevem umbral, cavernas, abismos. Entendeu? São coisas interessantes. A gente, em verdade, está no meio. A gente está no meio. E num mundo heterogêneo. Onde o bem se mistura com o mal. Onde o ignorante está a braços. Está no mesmo espaço físico dos homens que mourejam, que escolhem a perversidade. É uma escolha. É uma escolha. Você se entupir de dinamite e explodir os outros inocentes. É uma escolha. Uma escolha de ódio. Uma escolha de sectarismo. Mesmo que seja sobre o nome de Deus, ou seja o que for. Entendeu? É uma deformação psiquiátrica. É uma doença mental. Porque Deus é amor puro. Ele não pode, em nome dele, seja de quem for, como for, fazer qualquer ato de dano a qualquer outro ser humano, dizendo que aquilo é espiritual. Isso é um absurdo. Concorda? Nesse mundo daqui, a gente vive com essas contradições. Mas lá do outro lado, acabou. Ontem eu estava lá no André Luiz, dando um estudo. Eu já botei o pessoal na real. Eles não gostam de ouvir, não. Quer ver uma coisa? Nosso lar está no plano sutil, não é verdade? Para nós, eles são o quê? Desencarnados. Para o André Luiz, a mãe dele é desencarnada. Então, para nós, a mãe dele é des-desencarnada. Entendeu? É desencarnada ao quadrado. Entendeu? Olha só. Aí eu falei lá para o povo. Ah, você gosta? Todo mundo aqui quer... Quem quer ir para uma colônia espiritual toda feliz? Quem quer ir? Levanta a mão. Levanta a mão. Todo mundo. Vocês não querem ir? Então, levanta a mão. Eu quero ver. Eu quero um compromisso. Levanta a mão. Levanta a mão. Eu quero ver. Vocês não querem ir para uma colônia espiritual maneira. Legal. Entendeu? Todo mundo bem. Legal. Porque lá as coisas são homogêneas. Por causa da densidade do corpo. Eu sei. Eu sei. Eu também não. Mas veja só. Eu também não. Mas olha só. É uma colocação para as pessoas. Porque elas fazem uma ideia das coisas. Não é isso? Todo mundo quer ir para um lugar bacana. Ok. Vá para a Finlândia. Não precisa desencarnar para ir em um lugar legal. Vai para o Canadá. Alguma cidade do Canadá. O índice. Vai para o Butão. Você vai ver bem. A questão. Aí eu comecei a colocar para o povo lá ontem. Vem cá. Nosso lar tem açougue? Tem matadouro? Se não tem matadouro, não tem açougue. Se não tem açougue, não tem o quê no final de semana? Churrasco. Tem alambique? Tem indústria de cerveja lá em nosso lar? Tem destilaria de uísque? Não. Ok. Se você ama muito isso. E nem tem plantação de tabaco para fazer charuto ou cigarro. Então, olha só. Se você ama muito essas coisas. Você vai encontrar isso lá em nosso lar? Pronto. Já está perdendo o encanto. Está perdendo o encanto. Por isso que o Chico achava chato. Muito chato. Eu sei. Eu sei. É. É verdade. Por isso que tem muito europeu que vem fazer turismo de pobre aqui no Rio de Janeiro. Aí vai para a favela e toma um tiro na cabeça. Entendeu? Aí acaba o glamour da pobreza rapidinho. Eu estudei com uma menina. Ela era assistente social. Ela era holandesa. Quando eu fazia residência de psiquiatria. Aí estava lá a garota. Lá na UFRJ. Deolindo. Deolindo não. Estava lá no... No IPUB. Aí... Eu falei. O que está fazendo aqui? Ela falou assim. Como é que eu vou ser assistente social na Holanda? Eu tenho que conhecer a miséria. Eu falei. É verdade. Ela está certa. Tem que conhecer a pobreza. A dificuldade. Então. Ir para o umbral é legal? Não é. É porque você não vai para. Você vai ao. O Divaldo tinha horror de leprosário. Horror de leproso. É a noja. Aversão. Aí um dia a Joana. Ele... Mais uma esquiva dele. Mais uma declinação de um convite. Aí a Joana aparece para ele. Fala assim. Então. Senhor Divaldo. O que o senhor prefere? Ele... Prefira o quê? O senhor não vai? Ao leprosário? Ele... Ah, não. Ele começou a justificar. Fala assim. Senhor Divaldo. Vá ao leprosário. Antes que o senhor vá para o leprosário. Entendeu? Então. Ir ao umbral. É diferente de ir para o umbral. Você pode ir para o... Ao umbral. Às cavernas. Aos abismos. Mas você vai. É a sua vontade de estar lá. Ajudar as pessoas. Erguê-las. Maravilhoso. É diferente de você estar lá por contingência. Porque as leis da vida determinaram de acordo com a sua densidade de pensamentos e de ações que levaram para lá. Você foi pesado. E o seu peso. Você ir ao umbral é ir leve. É a luz visitando a escuridão. Ir para o umbral é o próprio peso afundando na sua própria natureza. Na sua massa densa. Sendo engolido pela escuridão de si mesmo. Ok? Onde você percebe isso. Mas a minha questão lá com o pessoal do André Luiz era outra. Era mostrar para eles que você quer ir para um lugar legal, feliz. Mas você não quer tanto. E quando você chega lá, não tem funk, não tem churrasco, não tem bebida, não tem charuto, não tem rave, não tem maconha. E aí? O que você vai fazer? Qual o lugar mais adequado para você? Onde está o seu tesouro? Lá está o seu coração. Você não vai querer ficar lá de jeito nenhum. Você vai fugir, vai pular o muro e vai embora. Entendeu? Lugar chato. Horroroso. Entendeu? É isso aí. Então, por que eu estava falando disso? Das cartas deltero paulino. Então, Paulo escreve para comunidades cristãs que estão aflitas, em dificuldades, elas estão em formação, são embrionárias. Paulo, ele passa três anos no deserto, mais seis anos em Masco, Antioquia, em Tarso. Depois ele vai para Antioquia, fica onde o Barnabel o encontra e faz a primeira viagem dele. Mas quando Paulo faz a primeira viagem dele, já estamos, sabe, nos anos 40, 40 e pouco. Paulo se converteu em 35. Então, lá em 44, 45, Paulo está fazendo sua primeira viagem. Ele vai fundar a comunidade de Tessalônica no ano 50, 51 no máximo. É quando Paulo está na sua segunda viagem e entra na Europa. Ele tem uma visão de um Macedônio que diz para ele atravessar a fronteira da Ásia Menor para a Europa. E o primeiro país que ele encontra na Europa, antes da Grécia, é o quê? No Norte. A Macedônia. Então, ele aporta em Filipos e depois ele vai para a Tessalônica. Ele é corrido de Filipos, mas lá ele funda uma igreja que ele vai escrever depois. Aos Fili, pense, que é uma das cartas protopaulinas. Ok? Então, eu perguntava para vocês quais eram as cartas protopaulinas. Primeira, 1 Tessalonicense. Segunda, Gálatas. Terceira, 1 Coríntios. 1 Coríntios. Depende. Vai brigar comigo com a Odisse? Entendeu? Porque alguns autores, porque essas datas são discutidas. Filipenses, Filemo. Ele escreveu antes para Coríntios? Para os Coríntios? Ou ele escreveu primeiro para os Filipenses? Eu sei, eu estou colocando para você. Então, vamos lá. Primeira, Tessalonicense. Segunda, Gálatas. Terceira, você que sabe tudo. Vai lá. Vai lá. 1 Coríntios. Depois. Filipenses. Depois. Filemon. Depois. Segunda, 2 Coríntios. E Romanos. Vocês não pediram para ler as cartas em ordem cronológica? Como nós lemos? Exatamente assim. Nós podíamos ter lido na ordem canônica, como está no Evangelho. Mas na ordem canônica, elas foram colocadas como? Pelo volume. Qual é a carta mais robusta e volumosa? Romanos. Depois. 1 Coríntios. Depois. 2 Coríntios. É isso? Se você olhar a ordem canônica, ela está pelo tamanho da carta. Nós estamos estudando cronologicamente como os documentos foram feitos. Até agora, algum Evangelho foi produzido? Nenhum. Marcos escreveu? Não. Ninguém escreveu. Porque Marcos escreveu o primeiro Evangelho. Ainda não está escrito o primeiro Evangelho. Evangelho aqui, então, não é um gênero literário. Ainda. Evangelho. E o Evangelion é o anúncio. É o anúncio. Porque quando o imperador queria dar um anúncio para a população, para as colônias, seja para quem for, aquilo era o quê? Um? Um eu, o Evangelion. Então, o imperador estava dando uma boa notícia para o povo, para os seus súditos. É daí que vem a palavra. Porque, naquela época, qual era a língua dominante no Oriente? O grego. Estava há 300 anos, desde Alexandre o Grande, aquela região toda ali, da Grécia até a Índia, falava o quê? Grego. Fava grego. Quando Tomé foi pregar na Índia, Bartolomeu foi pregar na Pérsia, São Judas Tadeu foi pregar também na Pérsia, eles falavam que língua lá, com aquela gente. É óbvio que tinha língua autóctone. Mas as pessoas se comunicavam com o grego. Se você for na China, você vai falar que língua lá hoje? Grego. Inglês. Se você vai falar em inglês lá, claro que vai falar. Você vai falar em chinês, mandarim? Quem que vai falar? Quem fala mandarim aqui? Ah, meu Deus, eu tinha que dar um exemplo. Meu Deus, ela fala mandarim. É cantonês? Que linda. Ai, que bonitinha. É legal. Foi uma homenagem, né? Uma aproximação entre Estados Unidos e China é importante nesse momento. Por causa do Xing, Ping, Ping, Yong, Ping, Pong, entendeu? O Ping, Pong é perigoso. É um menino mimado. É um playboyzinho mimado. Que pegou a arma do pai. Então, olha só. Então, essas sete cartas são as cartas proto-paulinas. Então, as outras cartas, elas são chamadas de quê? Deltero-paulinas, que vem depois. Foi? É. Então, elas são chamadas de pseudepígrafas, que é um título falso. Ou pseudonímias. Uma coisa ou outra. Tem um nome pseudo. Mas não entendam isso. Isso não é uma falsificação. Não tem nenhum estelionato nisso. Naquela época, era comum as pessoas usarem nomes respeitáveis de autoridades para poder legitimar o seu próprio pensamento. Então, um discípulo de Platão poderia escrever um trabalho e colocar como se fosse... Platão faz isso. A primeira fase de Platão, se você for estudar filosofia, você vai ver que os primeiros diálogos são todos. Os diálogos socráticos. Tem muito de Sócrates. O Platão, o tardio, já é ele mesmo. Mas ele continua usando quem? Para falar. Sócrates. Já não é mais Sócrates falando. Agora é Platão falando a boca de Sócrates. Mas o nome de Sócrates está lá. Ok? Então, isso é comum no mundo antigo. E ninguém interpretava isso como um roubo ao direito autoral, alguém querendo se passar por outro, querendo enganar o outro. Não existia nada disso. Está certo? Então, por exemplo, Colossenses que nós estudamos já. Ela é o quê? Uma carta? Déltero Paulino. Primeira, Tessalonicenses. É uma carta? Déltero Paulino. E quais são as outras cinco? Oi? A segunda. Quais são as outras cartas? Efésios, que é o que a gente vai ler depois. E as outras? Quatro. Um Timóteo, dois Timóteos, Tito. Hebreus hoje é tão unânime a ideia de que não é de Paulo, que o pessoal nem coloca, já colocam 13 cartas de Paulo. Então, Hebreus é um documento que está assim, com o pé em dois navios, entendeu? O pessoal já despejou no outro, assim, não, isso não é de Paulo, a gente não sabe quem é o autor. Mas Emmanuel afirma categoricamente que é de Paulo, afirma. Que é o Paulo, judeuzão mesmo, falando ali. Para quem? Ele está escrevendo aquilo para quem? Para os judeus. Para o povo dele, que ele ama, que ele quer ajudar, quer anunciar. Paulo tem essa crença que Jesus é o Messias, esperado. A ideia que Paulo tem. Não importa se Jesus é ou não para os judeus. Para Paulo, Jesus é o Messias. Para nós cristãos, Jesus é o Messias, esperado pelos judeus. Ainda que os judeus não pensem dessa maneira, temos total respeito a isso. Que Malmé veio depois, e Malmé disse o quê? Que Jesus não era Messias coisa nenhuma. Os judeus estavam certos. Que o Messias era quem? Era ele, né? Pô, é óbvio. Entendeu? Então, ao longo dos séculos, tem sempre alguém que aparece como o salvador da pátria. como o Messias. Exatamente. Então, a questão é você saber encontrar nas escrituras uma orientação, critérios, para que você possa afirmar ou não afirmar. Isso é uma questão teológica. E o que é importante para a gente é que a gente esteja unido numa mesma busca de realização de amor e na construção de um mundo justo, de um mundo amoroso, onde as pessoas estejam acima de qualquer convicção religiosa, de qualquer diferença teológica. Entendeu? Porque isso não importa. O que importa é identificar no judaísmo, no budismo, no vedanta, no yoga, no cristianismo, aquilo que é comum e que nos une como espécie humana que nos torna possível construir um mundo de felicidade aqui. Estabelecer o reino dos céus onde? Aqui. Isso é um trabalho de Deus ou dos homens? Dos homens. Então, há um engano na comunidade cristã espírita em ficar esperando que o Senhor passe o serol nos maus, mande todo mundo para um planeta que é um simulacro de um inferno diferente onde eles serão isolados, separados e aqui será uma chatice. Onde aqui só ficará os bons. É uma ideia. Uma ideia do leite e do mel. Aí a gente senta e fica esperando o mundo espiritual tomar as decisões, separar o bom do mal, o certo do errado, o justo do injusto, num julgamento final onde a decisão é de Deus na minha. Não é isso. Peguem aí Gálatas, capítulo 3. Vocês vão lá ver em 23. Não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher, não há senhor, não há escravo, não há livre, não há senhor, não há servo, não há livre, não há escravo. É uma mudança de paradigma profunda. E como isso é um resultado, é uma consequência de uma compreensão de si mesmo. Onde você olha para um mundo onde você não vê mais distinção entre as pessoas. você vê antropos. O que as pessoas traduzem antropos como homem? Como se... Mas antropos é a humanidade. Antropos é a nossa espécie. Não é homem contrário à mulher. Fala, linda. vou estar citando o Zohar, que é o livro, é o principal livro, o seminal da Kabbalah, em que fala, vou ter que repetir porque o pessoal não te escuta, Lúcio. em lugar nenhum. Se você não encontrar o reino de Deus aqui, você não encontra lá. Porque o reino dos céus já existe antes da fundação do mundo, do cosmos. Obviamente, se você não é capaz de vê-lo aqui, você não é capaz de vê-lo em lugar nenhum. Isso é uma capacidade de ver, é uma capacidade. É uma apreciação da verdade, da realidade, que sustenta tudo. Estar no reino dos céus é ter essa compreensão. Aí não importa que você esteja no abismo, no umbral, nas cavernas ou em nosso lar, em qualquer lugar. Você estará onde? No reino dos céus. E todos serão súditos. Alguns não saberão sobre isso. Como você sabe, o que você fala? Você fala, olha, cara, você não é uma cabra, você é um tigre. É uma história védica de um tigrinho que é adotado por um bando de cabras que estão pastando. E vem uma tigresa esfaimada, ataca o bando, as cabras fogem. Conhece a história dos Vedas? Ela foge, as cabras fogem, ela está muito cansada, mais de três semanas sem comida e gestando ainda. Aí ela, no esforço, ela não consegue pegar nenhuma cabra, ela tomba, falece e perde a vida. E nesse último esforço, ela ainda consegue parir um tigrezinho. Os outros morrem dentro dela. Aí as cabras, apiedadas, adotam o tigrezinho. Que beleza. Imagina um tigre. Qual a comida do tigre? Agora. Capim. Ele aprende a pastar o idiota. Ele fica lá pastando. É um tigre vegetariano. Aí, qual o som que ele produz? Aí vai lá. Passa assim, passa um ano, um ano e pouco. Aí um tigre velho da floresta, chega lá e ataca. as cabras fogem e ele é encurralado. Aí o tigre velho olha sempre para o tigrezinho, jovem, e fala assim, pô, o que está acontecendo aqui? Ele fala assim, aí o tigre lá, cheio de medo, com medo de ser devorado. Aí ele fala assim, ô, dá um tapão na cara dele. É um tigre, não vou te comer não. Entendeu? Aí ele fica com mais medo ainda. Aí ele entende. Você foi criado por essas cabras. Você acha que você é cabra, você é tigre. Então, veja só, a cabra tem que virar tigre ou o tigre tem que saber que é tigre? É como a Era do Gelo. Aquela elefanta que pensa que é uma gambá. Ela dorme pendurada na árvore, de cabeça para baixo, é uma imbecil. Não entendeu? Mas o problema é um erro de identidade. É uma que eu vi que tivise um erro em tanto tempo. Ele forjou a minha pata, ele não entende dessa maneira, mostra a face dele no espelho da água, ele não se convence. Aí fala assim, então esse tigre velho é o guru, é o mestre, é aquele que sabe, mostrando para o que não sabe quem ele verdadeiramente é. Ele não quer uma transformação dele, ele não é cabra, ele é tigre, ele só tem que reconhecer que ele é tigre. Então ele leva para a caverna, falou assim, eu vou te dar um jeito, vou te levar para a caverna. Ele levou lá para a caverna e fica assustadíssimo, escuro, cheio de ossos, tremendo de medo, ele empurra o tigrezinho até lá no fundo da caverna. Estou chato contando? Estou vendo as imagens assim, vou fazer um filme. Aí o tigrezinho está lá no fundo com medo, um dia fome, dois dias fome. Ele tudo que quer é pastar, ele está pensando, sonha com grama, acorda pensando em grama, deita pensando em capim, acorda pensando em mato. Tudo na fome e fome e fome e ele não aguenta mais. E ele está em jejum, está em jejum, está em jejum, porque o tigre velho caça e ele não mostra a carne para ele. Nada. Até o dia que a fome é tão grande, tão grande, tão grande, é igual o leão naquele filmezinho, aquele desenho também, Madagascar, que vê a zebra amiga como um filé. A zebra desaparece, aparece o filé, desaparece a ver, aí ele com tanta fome, aí o tigre velho empurra a carne dentro da boca do tigrezinho, que recusa, ele está recusando, e faz ele morder. Quando ele morde, sente o gosto do sangue, ele é carnívoro, a natureza dele é essa, a cabra não, nós somos cabras mesmo, que achamos que somos tigres. Então, a cabrazinha, não, o tigrezinho morde, obviamente que não é uma cabra, o tigre é gente boa, não vai mais comer cabras em homenagem ao seu discípulo. Aí ele sente o gosto da carne, o gosto do sangue, aí aquele bé desaparece, ele dá um urro, um urro que é ouvido na floresta toda. Isso é o processo de iluminação. Você tem que entrar em contato com a sua natureza, com as coisas que são naturais para você. Nós somos espírito e estamos acostumados a pastar objetos no mundo, quando em verdade a nossa natureza são as coisas lá de cima, como diz Paulo. Nós nos entretemos com as coisas da terra, como diz Paulo. E não nos importamos com as coisas do céu, do alto, de uranos e, obviamente, que a gente está fora da nossa natureza. Então, tudo que nós precisamos é retornar à nossa natureza. E nós precisamos nos alimentar daquilo que é natural em nós. Como é que eu vou alimentar o espírito com a carne? Eu tenho que alimentar o espírito com o Zohar. Eu tenho que alimentar o espírito com a Torá. Eu tenho que alimentar o espírito com os evangelhos. Eu tenho que alimentar o espírito com o Triptaka dos budistas. Eu tenho que alimentar o espírito com os Vedas, com a Gita, com a Bhagavad Gita, com o Srimad Bhagavatam. Eu tenho que alimentar o espírito com os livros que a luz vai publicar. Esse é o chip do Seja. A gente entra aqui. Pode. Pode. Então, olha só, crianças. O que a gente tem que fazer? Buscar esses alimentos transcendentais. Então, as cartas de Paulo são o quê? O alimento do tigre. O tigre espiritual que você é. Não é o tigre espiritual que existe dentro de você. Você é espírito. Você é o tigre que come, mata. Vocês entenderam a metáfora? Não vão pensar que vocês são carnívoros, não. É só a metáfora. Então, olha só. Cartas delteropolinas. Segunda, Tessalonicenses. Colossenses. O que mais? Efésios. E aí? Um Timóteo, dois Timóteos. Tito, hebreus. Pronto. Timóteo, Tito. São cartas chamadas pastorais. Elas são lidas como... Porque Paulo escreveu para os seus discípulos. Ok? Então, a carta Filemon, que é para um indivíduo também, não é uma carta pastoral. Ok? As cartas pastorais são Tito e Timóteo. Então, vamos lá. Pode entrar. São três capítulos, essa carta. A primeira tem cinco. Essa tem três. Paulo, você tem que admitir, então. Deixa eu colocar a situação para vocês. Ou você admite que a carta é de Paulo, ou que ela é uma pseudepígrafe, uma pseudonímia. Ok? Tudo bem? Se você admitir que ela é de Paulo, que a comunidade dos cristãos que estudam está dividida ao meio. Fifty-fifty. Os alemães, os exegetas alemães, admitem e defendem que a carta não é de Paulo. Os exegetas britânicos, seguidos pelos americanos, porque falam a mesma língua e têm um entendimento parecido, pensam que essa carta é autêntica de Paulo. Colossenses. Também está no mesmo esquema, meio a meio. Metade da comunidade acha que é, metade que não é. O fato é que a gente não pode ter certeza sobre a incerteza. Isso não ajuda nada. Porque não importa, você só pode, você situa ou não situa a carta dentro de autoria de Paulo. Então, se Paulo é o autor, ela foi escrita logo depois da primeira. Ok? Tudo bem? Então, ele escreveu a primeira quando? Em 51. Esta, no máximo, eu, se vocês querem saber a minha opinião, essa carta é de Paulo. Para mim, ela é de Paulo. Eu não tenho dúvida nenhuma que ela é de Paulo. Se você perguntar para os nossos amigos aqui presentes, para o Timóteo, ela é de Paulo. Ok? Ele estava lá quando ele escreveu. Quando Paulo ditou a carta, ele escreveu e Paulo vai assinar no final. Bom? Então, para mim, pessoalmente, ela é de Paulo. Então, nós vamos situar essa carta em que ano? No ano 52. Ele já escreveu a primeira carta. Agora ele está escrevendo uma segunda carta. A situação na comunidade, na igreja de Tessalônica mudou um pouco. Algumas coisas foram mantidas, eles superaram algumas questões e surgiram outras questões. Uma demanda. A gente está aqui no Seja. Aí surge lá uma questão qualquer. A gente pergunta. A Heracir está em dúvida. Ela liga para o Divaldo. Divaldo. A Divaldo diz assim, olha, estou viajando. Eu vou mandar uma carta para você. Aí manda um e-mail para ela. Entendeu? É assim. Tirando a dúvida. Daqui a um ano, aquilo está superado, mas alguns problemas permaneceram e surgiram outros. A Heracir está lá. Divaldo, me ajuda aqui. É natural que a gente recorra a pessoas mais sábias, inteligentes ou experimentadas nos assuntos que nós temos dificuldades. No caminho. Isso aqui vive me escrevendo. Todo dia ele me manda um negócio. O átima é um instrumento. A mente é um instrumento do átima. Não é um instrumento do átima. Jesus é aquilo. Jesus é aquilo outro. Qual foi a outra que eu ainda nem te respondi. Aí tem um amigo protestante também que fica infernizando a vida dele. Ele já tem uma ideia do que era ser cristal naquela época. O pessoal ripava. Então, brigava por causa dessas coisas. Isso não é para a gente brigar. Isso é para a gente crescer juntos. Conversar sobre. Se divertir juntos. Cobrir juntos as coisas. Porque um texto ilumina. Um texto fala de você. O texto não fala só para você. Um texto também fala de você. A maneira como você lê aquilo. O que aquilo suscita em você. Mostra. Qual é o seu grau de maturidade diante do que está proposto ali. Oi? Ah, isso eu respondi. Isso eu respondi. Então, Paulos, Caí, Silvanos. Silvanos é o nome completo de quem? De um cara que tem um apelido que é o Silas. Chamar Silvano ou Silas é a mesma pessoa. Então, quando você vê Silvano ou Silas, é o mesmo. Caí, Timóteos. Então, Paulo, Silvano e Timóteo. Teclessia, Paulo e Silvio e Timóteo. A igreja de Tessalônica. Em Deus. Porque não são eles. Eles estão em quem? A igreja de Tessalônica está em quem? Em Teo. Em Teo, Patre. Em Deus, Pai. E no Senhor. Pátria. Nosso. Teo, Patre, Remon. No Pai Nosso. E, Piriú, Iaçu, Cristo. Então, Paulo, Silvano e Timóteo. A igreja de Tessalônica. Em Deus. Tanto a igreja quanto quem? Paulo, Timóteo e Silas. E no Senhor Jesus Cristo. Certo? Tudo bem? Vamos lá. Vê que a saudação, se você for em Tessalônica 1, em Tessalonicense 1, é a mesma. É a mesma saudação. O vocabulário é muito parecido. Os temas são parecidos. As pessoas discutem por causa da parousia aqui nessa carta. A gente vai chegar lá. A voz, graça e paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, por vossa causa, sentimos-nos obrigados a dar continuamente graça. Graças a Deus. Pois a vossa fé está crescendo muito. Ou seja, a comunidade está o quê? Prosperando. O Seja tem quantos anos? Quantos anos fez o Seja esse ano? Dez anos? Ou nove anos? Estou perguntando, não estou afirmando, não. Eu fiquei em oito anos, assim, na minha mente, a gente parou em oito anos. Então, são oito anos. O Seja fez oito anos. Oito anos, cara. Oito anos. Não. Você vê? Em dois mil e oito. Ele tem nove anos. Ok? Tem nove anos. Então, veja só. Em nove anos, tem três andares. Em trinta anos, será um edifício, um arranha-céu. Entendeu? Então, olha só. Está crescendo, não está? As pessoas estão se realizando, estão se aproximando. Tem gente se realizando, gente se santificando, gente aprendendo, gente ampliando a sua visão. Então, Paulo está dando graças a Deus, porque a fé deles, a pistes deles, está crescendo muito. E a caridade, cáris, tá? Pistes, ó, fé. Caí, pleonazês, tá? Plena. Então, eles cresceram. E o ágape, aqui está vendo como está traduzido por caridade? Em latim está traduzido como caritas, aqui em português está caridade. Mas em grego está escrito o quê? Ágape, amor. Estão crescendo em quê? Em pistes, em fé e amor. Que tipo de amor é ágape? É um amor de identidade com o sagrado, onde você e o outro são um. Ok? Entendeu isso, menino? Não é um amor igual você ama uma namoradinha, não. Não é igual seu amor filial pela sua mãe. É o quê? Amor de um discípulo, de um devoto, de Deus por Deus e de Deus por um devoto. Isso é o quê? Ágape. Tá? Deus nos ama em que forma? Ágape. Então, um... Aramá não está aqui? Escrevi o nome em sânscrito. É... Qual é o nome? Eu estou tentando lembrar o nome de amor em sânscrito, que é de Deus Prema. Ah, sim. Prema. O... Um devoto, ele tem Bhakti por Deus. E Deus tem por nós o quê? Prema. Através de Bhakti, você encontra o quê? Prema. Você é capaz de sentir o amor de Deus que ele tem por toda a criação. em você. Quando Francisco de Assis estava no Monte Alverne há 40 dias e há 40 noites em jejum e oração, não é? Um serafim apareceu para ele não é? E... E deu a ele não é? As chagas de Jesus. Ok? Por que isso aconteceu? Porque quando ele teve a epifania dele, o êntase dele, não é? E ele viu Jesus, ele pediu ao Senhor, Senhor, permita que eu sinta no meu coração o amor que tu tens pela humanidade quando tu fizeste o supremo sacrifício do Gólgota. Ele pediu isso. Não é? Jesus sorriu. Por incrível que pareça, não é? Francisco, a encarnação de João foi o único discípulo de Jesus que não foi assassinado, não foi executado, não? E ali aparecem as chagas do Senhor, os estigmas, não? Do Senhor, todos os estigmas, nos pés, nas mãos, no lado e na cabeça de Francisco, tá? E ele vai abandonar o corpo com os estigmas, tá? Então, o pedido dele para Jesus foi sentir o amor que o Cristo tem pela humanidade naquele momento em que ele deu a vida para deixar uma lição para os homens, para resgatá-los da escuridão. E ele sente esse amor. Dizem que o Monte Alverne se iluminou. Amanheceu em plena madrugada. Os galos cantaram, as pessoas se levantaram, elas acharam que era de dia. Em verdade, era a luz que havia no Monte Alverne da iluminação de Francisco de Assis. Essa é uma história da tradição cristã. Oi. Francisco sempre cantava, né? Era um provador, né? Cantava na adolescência, cantava. Porque ele era um pregador, ele pregava para todo mundo, para os animais, para Francisco. Só existiam almas que podiam compreender o sagrado. Ele não tinha a presunção de que um cachorro não poderia compreender Deus. Ele partia do pressuposto, do princípio de que aquilo era uma criatura divina e que ela participava da natureza divina, então ela poderia ouvir sobre o sagrado. A gente tem essa ideia de que a gente só pode falar para pessoas cultas ou inteligentes ou isso, aquilo, outro. Então Jesus não teria pregado para os aldeões, para os pescadores, para as mulheres analfabetas, nada disso. Então ele, quando era João, ele pregava para os peixes. Ele já tinha convertido todos os soldados da ilha de Pátimas, então o que ele fazia? Não tinha mais ninguém para converter, ele convertiu os peixes. Aí ele ia para a beirada daquelas escarpas volcânicas e começava a falar do amor de Deus. Aí os peixes, assim, vinham muitos cardumes, se juntavam. Os pássaros vinham e pousavam. E ele ficava falando. Ele pregava para o vento e pedia, meu irmão, olha só, olha como o João, pedia para o vento levar as palavras sagradas de Deus até o continente. Ele não podia sair da ilha. Não é isso? Oi? Ele vê o vento como sujeito. Porque para ele tudo era vivo, tudo era a vida de Deus, era Shekinah. Ele vê tudo como... que legal. muito bom, muito bom. É isso. Então, peguem o seu cãozinho e põem ele para ouvir o culto do evangelho no lar. Seu papagaio, seu periquito, seu gatinho. Eles gostam. E eles ficam... É claro, eles são espertos. Pegam até suas flores, suas plantas. Planta é uma coisa fantástica. Você pega a planta, põe Beethoven, Bach, para elas ouvirem, a abóbora cresce, a melancia fica grande, entendeu? Você põe heavy metal e funk para elas, elas vão ficando pequenininhas. Então, são efeitos da vibração, é natural isso. Então, irmãos, por vossa causa, sentimos-nos obrigados a dar continuamente graças a Deus, pois a vossa fé, piste, está crescendo muito e a HP que tendes uns pelos outros aumenta em cada um de vós. A tal ponto que sois o nosso orgulho entre as igrejas de Deus por causa da vossa perseverança e da vossa fé em todas as perseguições e tribulações que suportais. Eles são perseguidos e tribulados, porque as pessoas que buscam o sagrado são odiadas pelo mundo normalmente. Então, é comum isso. Mas eles são o quê? Perseverantes. Aqui ele traduz como paciência, mas está aqui hiperteus, 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 hipomonese, hipomonese, tá? Eles são tranquilos, rimon, caí, episteus, tá? É isso mesmo. Hipomonese é ter essa o quê? Essa persistência, não larga o osso, entendeu? É igual um pitbull, né? Ele morde, depois ele levanta e o cachorro vai junto com o negócio. E quanto mais você tenta tirar, mais ele aperta a mandíbula dele. Um cristão é assim, pitbull. Você tenta arrancar o evangelho dele, o sagrado dele, ele morde mais forte. Morde mais forte. Vacilou, ele morde mais forte. Porque quando você tá pra cair, o que que você faz? Você solta ou você segura mais forte? Você segura mais forte. Não é isso? É isso que a gente precisa fazer, a gente precisa entender dessa maneira. Então, eles são, elas são o sinal do justo. O quê? Essa fé e essa perseverança. Isso, tá? É o sinal, tá? De quem? Do dikayas. do justo. Sinal do justo julgamento de Deus. Criseus, tu teu, tá? É para vos tornardes dignos do reino de Deus pelo qual sofreis. Tá? Então, essa pistes dele e esse ágape nessa perseverança em cima das tribulações que eles sofrem, das perseguições e tribulações, é o justo julgamento de Deus. Então, se você estiver sendo atacado, apedrejado, caluniado, perseguido, dê graças a Deus. Bem-aventurado sois vós quando vos perseguirdes, quando vos injuriarem, quando disserem todo mal contra vós por causa de mim, do Cristo. exultai porque grande é o vosso galardão. Ou seja, é uma clareza sobre o fato de que há uma tensão. O mundo me odiou antes de odiar vocês. A luz visita a escuridão, mas a luz não gosta. A escuridão não gosta da luz. ela quer continuar no estado dela. Então, isso é uma questão interna nossa, não é só uma questão externa. Muitas vezes, nós temos um corpo, nós somos saudáveis, temos instrução espiritual, mas a gente quer a nossa obscuridade, a nossa ignorância, o nosso anseio pelas coisas da terra nos fazem abandonar as coisas do céu. aí o malandro, um 7-1 espiritual faz o que? O estereonatário espiritual, ele tenta costurar remendo novo no pano velho, colocar vinho novo no pano, não, vinho novo no odre velho. Não vai funcionar. Simplesmente, crianças, não funciona. Não adianta, você não vai ter o melhor dos dois mundos. Ou você é espiritual no mundo ou você é mundano no seu espírito. Porque você, porque você é espírito, você não pode negar isso. Mesmo que você diga que ele não exista e afirme a sua mundanidade e aí uma existência no mundo, mundanidade aqui é no sentido de viver o mundo e os valores imediatos da existência terrença. Você nega o espírito, afirma o mundo. Afirmar o espírito não é negar o mundo, afirmar o espírito é afirmar que o mundo é feito do quê? De consciência e é feito do espírito. Então, você não é um alienado. Você é uma pessoa que materializa e torna tangível e possível para os outros que o reino dos céus está aqui. Entre nós. Não só em nós, mas entre nós. E que isso você pode contribuir, você pode contribuir para que ele apareça. É a contribuição à sua vida. Contribuição à sua existência. É a sua coerência. É o seu engajamento. Se não houver isso, as pessoas vão ver você e vão falar assim, cara, é isto? Então não é. Então é para o futuro. Aí no futuro, você continua com a mesma porcaria. O mundo entra em transformação. mas o que existe é o seguinte. Se todo mundo se iluminar e se santificar, nós teremos um mundo construído de maneira justa? Sim, porque todos seremos justos. As nossas instituições, as leis, tudo ficará redondinho. É por causa da... Aí o sujeito espera que o outro faça alguma coisa, entendeu? Ou então alguém diz para mim que é só numa outra existência. Então isso mantém as coisas como estão, concordam? É um fato. Aí eu acredito que vai melhorar. Um grande educador francês, que era da época de Kardec, um pouquinho antes da época de Kardec. Kardec ainda estava sendo instruído pelo Pestalozzi. Eu esqueci o nome desse educador, depois eu posso trazer para vocês. Ele dizia assim, cara, a manutenção se nós educarmos as nossas crianças. O francês na virada do século 18 ou 19. Ele dizia assim, se nós educarmos as nossas crianças dentro da ideia de que com os valores que os professores têm de uma sociedade que já é dividida, que é partida, onde tem gente mais inteligente, onde tem gente menos inteligente, onde tem gente mais favorecida, menos favorecida, mesmo que eu dê oportunidades aos menos favorecidos, eu já o estou vendo como um menos favorecido. Então, o cara, na virada do século 18 ou 19, ele já tinha a visão de que ou você vê todo mundo como igual, ou então a diferença se manterá. Ele está certo? Certíssimo. Por isso que nós temos que defender uma visão dentro do cristianismo espírita de que todos nós somos transcendentais, somos espíritos, já somos perfeitos e não sabemos da nossa própria perfeição. Porque quando eu digo que você é um assassino, que você cometeu erro x, y, z, você w e h, pulando já avançou tanto, ciclando avançou isto, eu estou estabelecendo igualdade ou diferença? Mas quando eu digo você é a luz do mundo, você é a luz do mundo, você é a luz do mundo, você é a luz do mundo e eu estou estabelecendo o quê? Igualdade. A diferença está na minha compreensão ou na minha falta de compreensão de que eu sou essa luz que todos nós somos. É ou não é? Então, se todos nós somos isto, cara, é uma maravilha. Eu só tenho que remover a minha ignorância sobre isso. eu não sou meio cabra e meio tigre. Eu não estou mais para cabra do que para tigre. Nem mais para tigre do que para cabra. E nem meio a meio. Eu sou tigre. Estou me desfazendo da ideia de que sou uma cabra. A cabra não existe. Eu sou o quê? Tigre. Não existem meus pecados, não existem os meus erros. Eles existiram numa situação de ilusão e de ignorância. Na medida em que eu me ilumino e compreendo a minha natureza, o que acontece com toda a minha ilusão? Com o meu comportamento caprino? Desaparece. Eu preciso fazer alguma coisa? Ou eu só preciso urrar e viver a minha tigresa? A minha tigritude? Tigresa? Vocês têm preconceito com o tigre gay? Qual o problema do tigre ser gay? Preconceituosos? Tigre homofóbicos? Homo-tigre-ofóbicos? Entendeu? Deixa o tigre ser gay. Qual o problema dele ser gay? Porque ser gay define um ser humano. Ser hétero define um ser humano. Isso é só uma expressão de gênero. Uma expressão da afetividade sexual do indivíduo. Porque eu falei da minha tigresa e não da minha tigritude. Porque tigre macho é tigritude. Tigre gay é tigresa. Porque um homem falando da sua própria tigresa. Vocês não entenderam, não? Ou fui eu que viajei na maionese? Ou você acha que você não tem ânima e ânimos? Nós somos seres polares. Então, existe. Existe algo de feminino em todo homem. Os que mais querem esconder a sua feminilidade são os mais suspeitos. E se eles ficam muito ali naquela polaidade... Aí a gente vai lá para o yin e para o yang dos... O vuvei do taoísmo. O cara que é muito macho, muito macho, que odeia gay, que é misógino e tal, pode ter certeza de uma coisa. Quando você é muito yang, o yang vira o quê? Yin. É muito legal. Eu só fico esperando. Vai virar yin em algum momento. É só dar um susto no cara. Você já viu? É muito divertido. Elas são o sinal do justo julgamento de Deus. Que beleza. Pistes. HP. Perseguições e tribulações. está tudo na conta. Está bom. É para vos tornardes dignos do reino de Deus pelo qual sofreis. Pelos quais passais. Que é uma paixão e também é uma passagem. Justo é que Deus pague com tribulação aos que vos oprimem. Interessante isso. Hipercaion. é uma é uma justiça hiper. Né? É uma justiça bem justa. Hiper justa. Que que Deus de antapodonai ele entregue é apo apo dunai apo dunai é o quê? É para apo é para baixo dunai é dar. É dar. Olha só. Vou te dar isso aqui. Por quê? Porque se a lei de causa e efeito. quem com ferro fere com ferro será ferido. Não é isso? Porque essas pessoas estão no automático na ignorância. Então elas funcionam no automático. Então se ela gera tribulação e dor para o outro o que acontece na vida dela? Ele vai receber tribulação e perseguições e dor. O interessante é que aqui a gente rompe porque os justos estão sendo perseguidos e atribulados pelos outros mas eles têm algum compromisso com isso no passado? Não. Quem é o maior exemplo disso? Nosso aqui é Jesus. Não é isso? O Chico não foi perseguido e atribulado? O Divaldo? E tantas pessoas que buscam a santidade elas são perseguidas. É comum. mas não tem nada a ver com o passado mas estas pessoas aqui que atormentam os homens santos os homens que buscam o sagrado os devotos de Deus elas serão atribuladas como resultado da sua própria ignorância. Então justo é que Deus pague com tribulação aos que vos oprimem. Felipe Sim. E que a vós os oprimidos vos dê o repouso juntamente conosco. Olha que lindo. Então ele está falando do que? De repouso. É repouso mesmo que está lá. Ou seja, as pessoas estão em atividade estão em um movimento na ignorância fazendo ações na ignorância elas recebem a sua ignorância de volta o resultado dessa ignorância para elas poderem despertar. Esses aqui que sofrem a ignorância do ignorante estão encontrando o que? A própria clareza. E em contato com a ignorância do outro o que fica cada vez mais claro para ele? O seu próprio conhecimento. Não é verdade? Esse é o justo julgamento crisô de Deus. Aqui o julgamento crisô é o que? Você está em crise. É uma crise onde você está se separando do que não é e afirmando o que é. não é separar-se do mundo como se o mundo deixasse de existir. Não é alienação. É deixar separar-se de um mundo que não é. Você compreende a verdadeira natureza do mundo porque você compreende a sua verdadeira natureza. Qual a verdadeira natureza do mundo? Deus. É a chequinada a luz. Hã? Olha aí. Aí você nunca está separada. Então não tem dualidade. Ele vai falar agora. Sempre assim. Sempre que você projeta no outro. O quê? É. Eu não gosto muito da palavra fácil ou difícil. Sabe? Porque quando a gente fala fácil as pessoas acham que vão vai acontecer espontaneamente sozinho. Quando a gente diz que é difícil o cara desanima. Eu não gosto dessa palavra fácil ou difícil. Sinceramente na disciplina do espírito não é uma questão fácil ou difícil. É uma questão de dedicação de entrega de você abrir mão. veja só. Eu quero brincar eu quero descer para o play mas eu tenho uma prova. Ok? Então eu tenho um valor que vai ser muito melhor para mim eu estudar passar de ano entrar em férias mais cedo do que descer no play e tirar uma nota ruim e isso tem uma série de consequências para mim não é verdade? Então eu vou abrir mão de um valor menor por um valor maior. É uma comparação. Aí eu olho para esse mundo como relativo e quando eu tenho que escolher entre o absoluto e o relativo quando isso me é colocado eu fico sempre com o que? O absoluto. Conforme eu vou avançando e amadurecendo eu percebo não mais uma distinção entre absoluto e relativo porque eu me dou conta de que todos os relativos todos os particulares estão dentro do absoluto estão dentro daquilo que é do que é coletivo. tudo o que não é só não é porque existe aquilo que é. Então eu me disfarço da ideia onde há uma separação entre espírito e matéria e isso está nas matrizes do espiritismo quando eles falam de princípio material e princípio espiritual porque ambos são princípios que nascem os dois são princípio e princípio e princípio é o que? Eu posso até distinguir as palavras matéria e espírito mas quando eu pego princípio e princípio o que eu encontro? É princípio Qual o princípio? Material Deus Qual o princípio? Espiritual ou inteligente Deus Aí o que eu descubro? Que tanto a matéria quanto o espírito eles são o que? Deus eles são a mesma coisa então eu não posso está lá no livro dos espíritos eu não posso separar o espírito da matéria os espíritos dizem isso não é? Ah eu posso é perceber o espírito distinto da matéria os espíritos vão responder o que? Só pelo pensamento mas o pensamento é matéria ué não é isso? Então só pelo pensamento é um ensaio porque em verdade eles são o que? Eles são um princípio só eu vejo como dois por causa da minha dualidade mental mas olha só porque eu me experimento como mente e corpo como espírito e matéria mas em verdade se a matéria sempre existiu porque Deus sempre criou então ela é feita de quem? Deus é óbvio porque quem sempre existiu? Deus se ele sempre criou então sempre houve matéria se sempre houve matéria é porque ela é feita de quem? de Deus ela é feita de consciência matéria é feita de consciência e ponto final está lá no livro dos espíritos não tem como você discutir isso e se você disser que existe uma dualidade então o espiritismo é materialista porque eu fotografo o espírito que espírito é feio de matéria que tem essenciada que droga é essa? o que é isso? então o espírito é matéria? não importa que a matéria seja hiper, super quinta essenciada continua sendo o que? matéria então se o espírito é matéria se ele é alguma coisa porque foi criado entendeu? então eu tenho que ver que só existe o que? matéria aí, claro que o espírito é feio de matéria que tem essenciado então eu tenho que reinterpretar matéria e entender que matéria é achei que nada a minha luz amada e querida matéria é consciência divina é o que os hindus chamam de mayá a prakriti o um aparecendo como múltiplo como muitos aí eu estou integrado aí eu estou reintegrado em toda a natureza aí eu posso ser ecológico verdadeiramente eu não posso mais me separar de outras espécies eu não posso mais me separar de nada eu estou integrado na minha totalidade que é o próprio ser alguém levantou o dedo desistiu ah, luz isso é verdade não, não isso aí eu tenho um rabino aqui do meu lado e que a voz os oprimidos vos dê o repouso o repouso é uma ideia que Paulo traz do contato dele com as filosofias com o Filon de Alexandria um grande judeu que era um terapeuta que funda os terapeutas de Alexandria é uma história fantástica do Filon é maravilhoso então Parmênides falava do repouso né e existe uma totalidade então Paulo está nos levando a quê? ao repouso ele está mostrando que no movimento do mundo nessas tribulações as pessoas se perdem se movendo em busca de coisas querendo coisas o cristão encontra o que em verdade em Cristo em Deus em Pistes e no Ágape o repouso você descansa Santo Agostinho diz assim Agostinho de Pona minha alma sempre inquieta só encontra repouso e quietude no teu coração Agostinho de Pona nosso Agostinho patrono do espiritismo tá vindo do céu juntamente conosco juntamente conosco para quando se revelar o Senhor Jesus vindo do céu com os anjos de seu poder tá Dinameus tá Angelon Dinameus tá então do que ele está falando aqui quem que é esse Senhor essa parousia dele tá é você vê aqui Apocalipse e ele vai usar a apocalíptica judaica para defender o argumento dele dentro desse texto tá bom então Paulo vai escrever como muitos judeus já escreviam há 200 anos dentro do estilo literário do gênero literário apocalíptico então algumas pessoas em cima disso vão achar que a parousia que a presença do Senhor ou o retorno do Senhor dentro desse contexto apocalíptico não está saindo de Paulo porque os movimentos apocalípticos dentro do cristianismo praticamente 300 anos depois de inaugurado pelo judeus vai acontecer só no final do primeiro século então por isso que eles apontam essa carta como uma carta do final do primeiro século tá onde o pessoal se divide aqui que está o problema então tá é Ramon em ter apocalipse o que que é apocalipse o que que é apo pra baixo apo é pra baixo então quando os órgãos humanos desabam saem do seu lugar e caem por causa da gravidade a gente diz que isso é uma apo a apo tá tá caindo o órgão então quando uma célula desmancha ela recebe ela ela é marcada pra morrer ela faz uma apoptose então apocalipso é véu apocalipse que é traduzido como revelação em verdade é o que é a queda do véu aquilo que me impede de ver a verdade aquilo que me impede de ver a realidade eu vejo você através de um véu em hebreus e a luz vai adorar estudar conosco né Paulo afirma categoricamente que o corpo de Jesus é um véu através do qual nós podemos interagir com o sagrado é linda isso que ele fala é maravilhoso quando a gente chegar lá a gente faz a exegese e a hermenêutica do texto mais detidamente tá então que vos dê repouso juntamente conosco para quando o apocalipse tu criou quando os véus do Senhor e eu sou o Cristo tá vindo do céu a urano mete angelo com os anjos com o poder de um enviado dos enviados a nós certo vindo do céu de uranos por que nas epístolas paulinas entre os primeiros cristãos uranos como eles estão falando o coené o grego comum a ideia de uranos onde vivem os deuses do Olimpo onde vivem os deuses do Olimpo onde fica o Olimpo no céu não é verdade é no uranos qual é a ideia que se tem de uranos uranos não é um céu distante tá uranos é o céu que beija a terra porque quando você olha para o horizonte quem encontra a terra o céu então a ideia é que se você está no céu você está respirando o céu o céu está entrando em você o céu não é algo distante você pode vê-lo distante porque a ideia que você tem de céu é um céu que não tem o que limite mas quando eu olho para a terra eu vejo o que um horizonte eu vejo um pedaço eu vejo limitação eu pego um pedaço de terra eu não consigo pegar o que um pedaço de céu porque o céu me dá uranos me dá uma ideia de que de infinitude de ilimitado então a ideia que os cristãos vão fazer de céu é de que de infinitude de não limitação então a morte é o que a morte é limitação na verdade porque ela é uma interrupção no tempo é uma descontinuidade então quando está vencida a morte quando o Paulo escreve o que significa isso que você tem uma clareza um conhecimento uma apreciação de si mesmo como ilimitado ele não está dizendo que você vai ter um corpo imortal ele está dizendo que você agora se vê como você verdadeiramente é você verdadeiramente em termos essenciais na sua essência você é um ser limitado ou ilimitado ilimitado os espíritos dizem que nós somos imortais dizem então acabou o assunto então a sua natureza você não vai se tornar imortal você é imortal é a sua natureza ninguém que é mortal vira imortal isso era o sonho dos gregos o sonho dos gregos era o que você entrava para os mistérios dos eleuses que são fundados em séries que tem uma filha é Persephone que é raptada pelo Hades e ela fica com uma tocha procurando a filha dela tem que saber que ela está no Hades no ínfero embaixo da terra que é o que? limitado então ela fica procurando na terra a filha vocês conhecem o mito? maravilhoso aí como ela não encontra ela está muito cansada três princesas a encontram e dão água para ela e elas dizem olha nasceu o nosso filho o nosso irmãozinho e vai ser o rei no futuro ele precisa de uma ama elas ficam encantadíssimas e ela está com uma aparência de uma senhora maravilhosa linda de chapéu veio lá da Palestina e o nome dela é Seres Luz aí elas levam para o palácio aí a rainha aceita como mãe também fica encantada com ela e ela começa e ela se apaixona pelo menino ela carente sem a Persephone ela começa a cuidar do filho da rainha e adivinha o que ela faz? ela dá soma para o garoto e ela banha o garoto no fogo dos deuses para torná-lo imortal mas o mito é muito interessante porque a rainha chega uma noite e encontra a luz a Seres dentro do fogo junto com o bebê e ela acha que ela está matando o bebê e ela grita esperneia chama os guardas aí Seres saem do fogo entregam o garoto para ela e ela fala assim eu estava tornando seu filho imortal então essa pretensão da imortalidade do corpo é interrompida pelo nosso medo então eu não vou analisar o mito aqui para vocês porque depois ela vai encontrar filho e tal mas olha só a gente vai ter os ciclos da natureza o mito é extraordinário mas entenda uma coisa o que está em jogo é isso aqui é você estar nesse repouso é você compreender que a partir desse repouso todo movimento é possível e na compreensão do céu onde há o repouso porque todo mundo quer ir para o céu para fazer o que? descansar do que? se aposentar todo mundo tem essa ideia mas é uma ideia ingênua mas é verdade o que está por trás disso do repouso é você eliminar a fadiga vinde a mim vós que está descansados e aflitos porque essa fadiga vem do que? do desgaste do contato do movimento da dualidade da limitação você se descobre como um ser infatigável porque você é saciado porque você é pleno porque você não precisa de mais nada porque você sabe de si mesmo como um infinito onde qualquer coisa que é acrescentada a você não aumenta você nada que é tirado de você diminui você você continua você mesmo que coisa maravilhosa me dão corpo eu continuo eu mesmo me tiram o corpo eu continuo eu mesmo então eu não posso morrer eu posso afirmar para você eu sou imortal eu sou eterno o que vai morrer? esse corpo por que eu não posso morrer? porque eu sou eterno eu não nasci ah, Alas Mário você não nasceu você nasceu sim ah, 24 de maio eu não vou dizer o ano ah, 24 de maio é quem nasceu? quem nasceu? o corpo nasceu o corpo é limitado é uma porção de matéria ele vai ele vai se desagregar ele vai desaparecer ele tem ele tem o tempo dele então olha só isso é transitório eu não sou o corpo o corpo é feito de mim o corpo sou eu mas eu não sou o corpo então como eu não nasci o que vai acontecer comigo? nada eu nunca vou morrer eu? quem que está falando? quem está falando? eu não é eu estou falando através deste corpo mas quem está falando é o ser sou eu verdadeiramente e sou você eu só sou eu porque somos nós porque eu sou capaz de reconhecer em todos os outros nós que sou eu amarás a teu próximo como a ti mesmo eu sou capaz de encontrar no próximo o si mesmo esse si mesmo que eu sou é o si mesmo que a luz e o e o Saul é que a Aramá é que a Carmen é que a Raquel é que o Gabriel é todos nós somos nós mesmos se nós falarmos das nossas individualidades a partir da nossa corporidade mas todos nós somos eu mesmo e você pode falar a mesma coisa antes que Abraão fosse eu sou ego e me um dia a gente traz aqui pode ser até um tema de 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 férias né o o eu sou eu sou eu sou eu sou e que a voz dos oprimidos que lhe o menós tá você vê que o evangelho tem uma preocupação com o que? com a opressão que tipo de sociedade em que vive Paulo? uma sociedade escravagista? onde um homem explora o outro? onde tem uma concentração de riqueza absurda? onde as pessoas são exploradas? onde a vida vale muito pouco? onde há muita injustiça? os cristãos reconhecem essa deformação na sociedade que é nascida da idolatria por que da idolatria? se lembra em Romanos capítulo 1 como Paulo define idolatria? é quando você olhando pra esse mundo você não reconhece Deus no mundo se você não reconhecer Deus como a essência o substrato o sujeito em todo e qualquer objeto você está praticando o que? idolatria se você ama mais o corpo de uma pessoa do que o ser que ela é é idolatria não é a estátua como os protestantes acham isso é bobagem porque o homem que reconhece Deus naquela deidade ele está praticando idolatria? não não mas o homem que lê um texto sagrado e reconhece naquele texto e não consegue ver naquele texto Deus ao ponto daquele texto não significar uma divisão uma separação do outro e a morte do outro ele está praticando idolatria com o próprio texto sagrado? está porque ele idolatra o texto a sua interpretação subjetiva e mata os outros por isso isso é idolatria então a idolatria Paulo vai sustentar isso na carta aos textos alonicenses a idolatria é a causa de toda injustiça que existe no mundo porque eu idolatro a terra porque eu idolatro o dinheiro porque eu idolatro uma determinada pessoa e desqualifico as outras eu sou injusto pago injustamente exploro mato deparo é assim que a gente constrói um mundo injusto o objetivo do cristianismo da mensagem de Jesus para nós cristãos é o que? é integrar tudo isso não há grego não há judeus Gálatas capítulo 3 não há senhor não há servo não há homem não há mulher existe antropos existem almas que são de Deus nem todos nem todos nem todos é foi horrível muito mal praticar idolatria a luz o fato de uma pessoa se dizer cristã significa que ela seja? não é mas o Papa pode ser ignorante nesse livro Libertação quem é quem preside uma uma grande é legião de almas na escuridão o Gregório qual o Gregório? o Gregório o sétimo então eu tenho muitos claro 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 que sim é uma página negra então quando você vai falar com com cristãos lúcidos inclusive católicos de onde nasceu a inquisição eles vão dizer que a igreja é santa mas muitas vezes ela foi prostituta porque todas as vezes que a igreja se interessou pelo poder temporal de conservar as questões de estado de hegemonia de dinheiro de poder entre os príncipes e tal ela jogou do lado da escuridão aí eu fico com o Huberto Roden que ele tem uma imagem que eu considero antológica perfeita ele diz assim que em muitas circunstâncias a igreja que deveria ser a expressão máxima porque a igreja são os cristãos não é um edifício não é uma hierarquia não é uma teologia isso não é igreja a igreja é o corpo do Cristo são as pessoas iluminadas realizadas santificadas no Senhor então ele diz assim a imagem dele é quando o cristianismo foi institucionalizado colocaram a bandeira do Cristo no quartel general do anticristo eu acho isso maravilhoso é um gênio ou seja a institucionalização de uma religião para em nome da proteção por isso que eu tenho muito cuidado com os puristas do espiritismo quando dizem assim a gente tem que conservar a pureza doutrinária me dá um medo danado eu já começo a me sentir na presença de um inquisidor de um sujeito que tem a capacidade de dizer o que é puro e o que é impuro o que é certo o que é errado entendeu que está fechado ao diálogo que não quer a conversa porque ele já tem a verdade dele pronta onde ele exclui quem não é tem um centro ali no recreio que pensa dessa maneira vai falar de alguma coisa que eles discordam você nunca mais é chamado você é defenestrado irremediavelmente isso é o que é uma atitude inquisitorial não importa que a pessoa seja bem intencionada isso não é cristão não é cristão cristão senta e conversa cristão ama o outro cristão ama acima de qualquer entendimento doutrinário porque o que fundamenta e é por isso que Kardec quando escreve o evangelho segundo o espiritismo ele se liga muito mais na questão do etos da prática da praxis cristã e ele procura discutir isso do que ficar falando sobre dogmas ou questões que não vai levar nem só vai separar as pessoas entendeu pró contra lixo o fato é o seguinte ou você ama ou você está na escuridão neném porque se tudo isso que a gente fala aqui não é capaz de aproximar você de você ver o outro nu inconsciente ferido roubado injustiçado descartado na beira da estrada e você não é capaz de ir lá em direção a ele oferecer algum préstimo alguma ajuda algum sopro algum aparo deitar vinho nas suas feridas enfaixá-lo colocá-lo no seu burrinho levá-lo para uma estalagem pagar para cuidarem dele alimentá-lo chamar um médico e ainda dizer se gastar mais do que isso eu volto e pago a você se você não é capaz disso você não entendeu o cristianismo você não entendeu a proposta não entendeu pode ir para Paris e ser cristão lá você tá então vai lá falar com o Papa Gregório VII que você está bem acompanhado tá ah teve muitos ruins paga a indulgência tu não reencarna sai do purgatório para o céu não é verdade e entope a igreja de dinheiro então Paulo vai dizer nesta carta que você não pode ter lucro com a igreja a igreja pode amelhar recursos fazer o recurso circular mas não é para o enriquecimento da igreja a gente vai encontrar isso nessa nessa carta que tem lá na frente que vós os oprimidos vos dê o repouso juntamente conosco para quando se revelar o Senhor Jesus vindo do céu então onde é o céu é a consciência de onde ele vem o que a gente leu hoje em João de onde ele vem de dentro de você das suas próprias vísceras ele é formado dentro de você porque ele já está lá mas ele tem que crescer dentro de você em que sentido no seu conhecimento então a barriga vai crescendo Jesus está fazendo a comparação com a mulher grávida e as dores do parto vai deformando você vai perdendo a sua seu corpo vai ficando diferente você vai vendo seu corpo de uma maneira diferente você está gestando o sagrado em você ele está aparecendo em você até que ele vem para você você o vê face a face não é isso? então nós temos que alimentar o sagrado em nós ele continua e ele se alimenta de você eu acho isso fantástico também e ele cresce com você Jesus crescia em beleza e conhecimento está lá em Mateus e que a voz dos oprimidos os dê repouso juntamente conosco para quando se revelar o Senhor Jesus vindo do céu de Uranus com os anjos daqui a pouco alguém vai achar que Jesus mora em Uranus entendeu? vem no disco voador do astar de Han entendeu? vai ficar aqui e que realmente a parousia quando o disco descer na terra não tem um maluco que pode pensar dessa maneira? pode com certeza não vai faltar no meio de uma chama ardente Ângelus Ângelus é um emissário o Senhor vem com emissários vem com batedores tá? não só ele mesmo vem porque antes dele veio João veio profeta veio muita gente preparar os caminhos para a grande mensagem então veio aplanar os caminhos quando o Krishna vem desce muita gente antes dele para preparar tá vindo aí Francisco desceu muita gente do que que Francisco reencarnado no Brasil se ele militar dentro do espiritismo como é uma pretensão nossa não é isso? é uma pretensão será que será será que vai ser dessa maneira mesmo? ele precisa de gente falando sobre o sagrado as pessoas irem ouvindo porque o cara é uma potência é quando ele abrir a boca amigo entendeu? não é? então a gente vai ali tirando uma pedrinha daqui vai tirando um matinho dali um espinho daqui vai latindo para as ovelhas elas vão se ajuntando ali e elas encontram o cara aí ele vai falar ok? é porque estão dizendo que ele está vindo descendo Joana de Angeles falou numa psicografia do Divaldo Francisco é entendeu? então veja só o espiritismo vai ter que ter um discurso diferente a gente vai ficar falando de umbral de gente pagando seus erros naquelas regiões das sombras ou a gente vai falar do sagrado? vocês acham que Francisco falava do que? do inferno ou do céu? então é melhor a gente começar a falar do céu tá? dentro do espiritismo oi já vem a fofoca espiritual é tudo bando de fofoqueiro espiritual dizem que Emmanuel está reencarnado em São Paulo vai lá vai descobrir onde ele está os lama tibetanos fazem isso eles vão atrás dos lamas reencarnados até encontrar entendeu? quer? você quer mais? deixa o moleque crescer rogue a Deus não é como Ananias Ananias pediu uma coisa a Deus que ele não abandonasse o corpo dele que ele não entregasse o sopro dele a Deus até que ele pudesse ver o Meshia Meshia aí ele pega Jesus Jesus é apresentado ao templo de Salomão aí ele pega Jesus aí ele diz que ele isso é uma narrativa cristã obviamente mas é um fato as pessoas ficam muito excitadas com essas coisas então veja só deixa eu te colocar uma coisa não faz a menor isso é uma fofoca espiritual isso faz diferença para você saber que Emmanuel está reencarnado em São Paulo na Bahia não né imagina Emmanuel o baiano eu sou muito engraçado é Emmanuel eu sou Emmanuel Emmanuel eu descansado Emmanuel tranquilo Mãezinha Paisinho 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 Mãinha Mãinha Emmanuel 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 falando porta portão porteira Emmanuel Emmanuel gostando de 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 Caipira Emmanuel Caipira imagina gostando de sertanejo universitário meu Deus reencarnar é uma desgraça é um perigo está todo mundo falando não estou entendendo esquece para para não não essas questões são iguais a dos cristãos quando Jesus vai voltar eles achavam que Jesus ia voltar numa nuvem com uma chama ardente entendeu descer do céu entendeu todo mundo quer ser mãe da Joana isso aqui é a casa da mãe Joana ai meu Deus do céu o que eu posso dizer para vocês é o seguinte na época de Santa Clara a Herací era a a a chefe do a Clara queria ficar laurando e tal ela falou assim o fulano toma conta aqui das meninas entendeu aí era assim a Herací era que chefiava a igreja o mosteiro das meninas e que a voz dos oprimidos vos dê o repouso era tudo mulher milionária rica claro e tal por isso que não perdeu o bom gosto fica pobre lá mas continua a princesa e que a voz dos oprimidos vos dê o repouso vos dê o repouso juntamente conosco é para todas esse repouso é para todos para quando o Senhor tirar os véus cair os véus vindo do céu com os anjos do seu poder então os anjos são os emissários agora internamente quem são esses emissários você começa a perceber e você pensa diferente você começa a ficar meio estranho no mundo entendeu são os emissários do Senhor aparecendo na sua mente no seu comportamento você começa a perder vontade de fazer algumas coisas são os anjos do Senhor te visitando o anjo da bondade o anjo da caridade o anjo da ternura o anjo do silêncio o anjo da sabedoria os anjos do Senhor começam a aparecer em você amigo seus amigos começam a estranhar você eles não te chamam mais para as festinhas de arromba deles mas quando eles estão no sufoco eles fumam aquele baseado e ficam doidão e a viagem é ruim eles vão te chamar porque você está no centro você está acompanhado dos anjos do Senhor então todos nós nos tornamos o que também arautos anjos emissários alguém que entrega uma notícia do Senhor é isso que é a figura do Angelus do anjo que é uma figura do primeiro testamento os cristãos seguem essa tradição dessas almas gloriosas que acolhiam ajudam sustentam a humanidade mas eles estão dentro de nós eles vão aparecendo até você ser a plenitude de um anjo se você pegar a literatura espírita o que você vai encontrar no processo evolutivo você sairá do átomo até o arcanjo questão 913 do átomo ao arcanjo e mais os espíritos puros eles são considerados o que anjos é ou não é verdade é está no espiritismo também está aqui na nossa tradição então a gente não abandonou então a gente tinha que fazer uma angeologia uma angeologia Oi linda é verdade Santo Agostinho era ele desenvolveu o tema dos anjos né oi não é o mesmo Agostinho é o Agostinho de Pona que o o o Sheldrake cita tá ela está citando para quem não está está fora daqui o Rupert Sheldrake escreveu a física dos anjos então ele constrói todo em cima da mecânica quântica a possibilidade da interação da da humanidade com uma consciência angelical ou consciências que nos nos sustentam no bem tá para quando se revelar o Senhor vindo do céu com os anjos do seu poder no meio de uma chama ardente tá aqui piriflogos tá de uma chama ardente por que uma chama ardente por que pausa essa imagem porque João Batista mergulhava na água e o Senhor batizará com fogo qual a ideia do fogo o Espírito Santo pneu magion o paráclito verdade o que é isto dentro do Espiritismo é o próprio Espiritismo é uma leitura que faz é uma leitura mas existem outras o Espírito Santo é uma experiência de si mesmo como Espírito como um ser transcendente que é a sua verdadeira natureza e ele vem com fogo em Pentecostes o que acontece sobre os discípulos os apóstolos línguas de fogo e em seguida eles começam a falar em línguas as pessoas todas os ouvem na sua própria língua eles não falam a língua dos outros os outros é que os ouvem na sua própria língua dizendo que o Espírito qual é a ideia que tem em Pentecostes então em Atos dos Apóstolos é que o Espírito fala ele fala para todas as línguas e apesar dos homens terem idiomas diversos a linguagem do Espírito é uma qualquer pessoa em qualquer idioma porque lá tinha persas judeus gregos romanos tinha gente do quanto era jeito lá tinha assírios tinha gente do norte da África ali de Alexandria do Egito e todo mundo entende porque o Espírito fala a mesma coisa para todas as pessoas então todo mundo entende não importa porque não existe uma barreira de idioma linguística que impeça você de compreender o sagrado seja você chinês japonês brasileiro americano um semita um judeu você está estruturado para compreender o fogo a língua de fogo de Deus então o Senhor desce sobre você como uma língua de fogo ele e o que o fogo faz ele faz duas coisas ou três coisas uma coisa ele faz o que ele ilumina ele mostra desvela é o conhecimento ele faz uma outra coisa ele consome ele queima ele queima o que? o que é o que não é porque o conhecimento é a eliminação do que não é então ele traz a luz que queima o que não é faz desaparecer é o joio que é juntado em feixes e é queimado e dele sai o que? luz tudo que você investiu na ilusão construída por você será destruída por Deus e toda a luz toda a energia a energueia do Senhor vai aparecer de novo na forma original dela que é da própria luz então e aquece aquece o coração e o calor enquanto energia gera o que? tudo que se move na terra toda a vida depende do que? do calor do sol então o calor do sol que chega à terra muito é refletido muito é aprisionado aqui e é esse calor que move os ventos move as águas que aquece que mantém a água líquida que permite que as redes metabólicas funcione olha só a luz calor e a destruição do que não é é a base da própria vida luz cheque na água não não é verdade ela está falando de Bereshit a primeira palavra do primeiro livro do Pentateuco Mosaico então aliança de fogo que vem desde o início que está na mente das pessoas na cabeça das pessoas eu porque todas essas ideias que a palavra isso é a beleza do hebraico como ele não tem as vogais e você pode quebrar as palavras que estão dentro da mesma palavra podem surgir várias palavras ali os significados vão brotando é uma coisa extraordinária então ela está falando desse significado de Bereshit que a gente traduz como Gênesis como Gênesis como a origem das coisas essa origem é fogo a luz que traz e cabeça e aliança e aliança de Deus com os homens então ele vem como no meio de uma chama ardente mas ele vem do céu onde está o céu está fora ou está dentro está dentro e está fora ok então é para aí ele diz aqui para vingar-se ele traduz como vingar-se tá eu não não gosto muito dessa tradução por quê é de Dontes é aqui olha isso aqui tinha que estar separado viu viu Leandro isso aqui olha é separado é de Dontos tá ele dá o que ec de que sim tá ele dá ec de que sim ele dá o que não é a vingança ele dá o que a justiça ele dá a retidão tá ele dá o o o endireitamento dessas pessoas que estão o que na justiça que estão na ignorância que produziram mal tá então para justificar retificar aqueles que não conhecem a Deus então a palavra vingar é muito feia não está lá não é isso que está em grego tudo bem está dito então é para acertar essas pessoas para colocá-las no dentro do foco adequado então para justificar aqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem ao evangelho do nosso senhor Jesus tá você vê que eu anghelion domini nostri isso né é jessu crist tá é a mesma coisa então você vê que o evangelho é o que foi anunciado por Jesus aqui não é gênero literário não tem nenhum evangelho escrito é a boa nova que Jesus apresentou o que é então porque esse texto isso aqui não é ele veio de quem você pegou de quem isso aqui é essa bíblia de Jerusalém eu não gosto dessa tradução se eu estivesse lá na França traduzindo eu ia encrencar com os caras eu não ia traduzir nunca por vingar porque Deus não é vingativo não é não tem nada ele distribui amorosamente e misericordiosamente a justiça então a gente tem a teodiceia a teodiceia é o que? a justiça de Deus a justiça de Deus é completamente amorosa ela não vê o outro não vê o ser humano como um criminoso ela vê o ser humano como uma alma que precisa reconhecer a sua natureza então a justiça divina é sempre reabilitativa é sempre para amparar o indivíduo as pessoas estão nas sombras elas estão lá porque elas são rebeladas porque se você abrir você pode estar no maior inferno na maior escuridão se você pedir ao Senhor o amparo dele vem imediatamente para você é que as pessoas mesmas se colocam lá e ficam lá como elas não entendem como sair daquele labirinto que é aquele cipoal que elas mesmas criaram e elas não é que elas estejam satisfeitas com as consequências das suas ações e dos seus pensamentos elas ainda estão identificadas com aquele jeito de agir quer ver um exemplo disso é a parábola de Lázaro Lázaro é um judeu que está na frente da casa de judeus muito ricos ele não tem o que comer ele é pobre ele é um excluído da sociedade ele não pode trabalhar porque ele tem feridas no corpo então ele é imundo então ele não pode interagir ele não pode ir ao templo não pode fazer nada ele está excluído então ele depende completamente da misericórdia da bondade das pessoas para se alimentar e ele aproveita a oportunidade vai para onde é igual o pobre indo para a porta de igreja não é isso ele fica na porta dos ricos da cidade e os caras vestem púrpura naquela época vestir púrpura significava o que? ser trilhardário só muito milionário usava vermelho ok? era a cor dos reis porque era caro você conseguir um tecido vermelho então aí o cara é tão rico que ele dá banquete todo dia todo mundo se veste de púrpura você vê como o cara era rico e ele fica lá esperando uma migalha que não vem nunca vem então todo dia está lá é óbvio que isso é uma história para mostrar alguma coisa a indiferença do rico a indiferença das pessoas com poder a indiferença das pessoas que estão aí controlando a política a economia que não se importam com as pessoas com as estradas com os hospitais com as escolas eles são esses ricos o que acontece? eu espero que você não seja esses caras entendeu? se você é cristão aí o sujeito está lá ninguém dá comida para ele aí o que acontece? os cães cachorro é um animal legal? para a gente para o oriental não então o cachorro vai lá e lambe as feridas de Lázaro quando o cachorro lambe as feridas de Lázaro as pessoas acham que Lázaro não consegue espantar os cães não é isso não Lázaro 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 Lázarus ele não ganha alimento dos ricos mas como ele é mendigo e não tem nada e os cães estão com fome ele deixa os cães lamberem as suas feridas para se alimentarem é isso Lázaro alimenta os cães com as suas próprias dores suas próprias feridas aí eles morrem morre o rico morre Lázaro Lázaro vai para o seio de Abraão e o rico vai para o Guiana se lembra do Guiana quer dizer que a gente falou sábado então o que acontece o rico lá com muita sede muita sede muita sede veja só ele pede ele pede clemência ele pede para Lázaro atravessar e pingar a água na boca dele que ele está com sede ele não está pedindo uma mudança da mente dele ele só quer o que? se descedentar ele está com a mesma mente que ele tinha antes de é a mesma mente por isso que ele está lá por isso que Abraão dirá para ele é intransponível não dá para passar daqui para ele aí os protestantes vão dizer que não dá para sair do inferno para o céu entendeu? em verdade a intransponibilidade está onde? na mente dele na mente dele e aí surge uma questão para nós ele diz assim então manda Lázaro avisar meus irmãos que ainda estão encarnados estão vivos para eles não fazerem o que eu fiz para eles não passarem pelo que eu estou passando aí o senhor Abraão diz para ele nem que os mortos aparecessem para os vivos espiritismo eles ouviriam porque eles já tem Moisés e a Torá é suficiente como é que eles tem a Torá e não viram? é igual você você tinha a Torá e não viu ok? então o problema é nós estarmos abertos a esse sagrado ou não estarmos então o senhor veio no meio de uma chama ardente essa chama é que consome é ignorante por que você vai para as regiões que queimam que nunca termina ela vai queimar a sua ignorância enquanto ela existir enquanto você persistir na ignorância ela está sendo queimada aí você experimenta o inferno várias vezes claro porque é o resultado da sua ignorância é para vingar-se daqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem ao evangelho de nosso senhor Jesus evangelho hipo hipa col sim hipo col sim não é obedecer hipo col sim a col o que que é? uma pessoa com acuidade auditiva acuidade visual é hipo acuidade ou seja são as pessoas que não conseguem ter o que? acuidade eles não conseguem ver eles não conseguem ouvir por isso aí eles traduzem como desobediência mas em verdade é porque ele não tem o que? acuidade entenderam isso? por isso que não entendeu? depois eu te explico que a gente tem que entregar o salão Senhor Deus Senhor Jesus entregamos o nosso estudo ao Martin ao Lucas que também acabou de nascer que eles tenham vidas vitoriosas esses espíritos na forma de bebês hoje já transmigraram tantas vezes em formas diferentes mas sempre te buscando eles te encontrem nessa existência e encontrando-te eles falem de ti sobre ti eles te anunciem que suas almas vitoriosas sejam luzes nesse mundo a mostrar o caminho para os que andam na escuridão abençoa todos os teus devotos teus discípulos aqui nesta casa hoje todos os que te buscam todos sejam felizes que todos Senhor sejam bem-aventurados amém temos que sair tá 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 tá